O novo Pernambuco avança com a confiança que a gente tem Nessa geração que se lança e arregaça as mangas pra gente ir além É a geração de Eduardo que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo mostrando trabalho pro Recife brilhar Agora é Paulo, novas conquistas pra gente, Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Agora é Paulo, novas conquistas pra gente, Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 e a frente popular Vamos ganhar! Com outro a gente não se contenta pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 a vida vai melhorar O outro a gente não se contenta pra governador eu vou de Paulo 40